A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 14 versículos 13 a 21 Naquele tempo quando soube da morte de João Batista Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado Mas quando as multidões souberam disso saíram das cidades e o seguiram a pé Ao sair da barca Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes Ao entardecer os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram Este lugar é deserto e a hora já está adiantada, despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida Jesus porém lhes disse, eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer Os discípulos responderam, só temos aqui cinco pães e dois peixes Jesus disse, trazei-os aqui Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama Então pegou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos Os discípulos os distribuíram às multidões Todos comeram e ficaram satisfeitos E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda doze cestos cheios E os que haviam comido eram mais ou menos cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças Curioso, se você abriu o Evangelho de São Mateus Há poucos dias nós ouvimos a história que Herodes tinha dado um grande banquete E foi desastroso naquilo que aconteceu porque veio a matar João Batista Aqui o banquete é diferente, aqui são os pobres, os famintos que são acolhidos E nosso Senhor abre essa porta para a sustentação de todos O pouco que aqueles discípulos têm à disposição Vem a ser multiplicado E sobrou muito da multiplicação de pães Sobraram ainda doze cestos cheios Quer dizer, sobrou para nós No correr da história, a multiplicação dos pães da Eucaristia A multiplicação dos pães na partilha dos bens Sobra para a gente Aliás, quando nós nos abrimos e colocamos à disposição o que temos Sempre vai sobrar para oferecer aos outros Depende da nossa escolha Quem guarda só para si Vê tudo minguar e se perder Mas quem partilha Experimenta a alegria da convivência E da multiplicação dos pães Palavra de vida eterna